Olá, tudo bem? Eu sou o Diego da Loja Mercado Musical e eu vou falar um pouco sobre a nossa loja, ok? A Loja Mercado Musical é uma loja especializada na compra e venda de instrumentos musicais usados e outlet, ok? Aqui você encontra instrumentos de vários modelos, todos eles revisados com garantia e procedência, isso mesmo. Ah, também vendemos algumas peças novas, tá? Mas a maioria é usados mesmo, beleza? Só usamos a plataforma de venda Mercado Livre, ok? Como que funciona? Você vai encontrar dois tipos de anúncio. O primeiro anúncio é lá no Mercado Livre mesmo, tá? Você vai nos encontrar lá normalmente. O segundo tipo de anúncio é no nosso site que usamos a plataforma Mercado Shops do Mercado Livre. Por quê? Assim usamos toda a segurança do Mercado Livre, malha logística, tudo para ficar bem tranquilo. Então, qual é a diferença de comprar no Mercado Livre ou no Mercado Shops? Taxas, isso mesmo. Então, assim, no Mercado Livre nós temos um certo valor de taxa. No Mercado Shops é mais baratinho. Então, se você quiser negociar valores e tudo mais, dá uma olhadinha lá no nosso site para ver se não está mais barato o mesmo produto. Ah, é tudo com total garantia e segurança dentro do Mercado Livre, ok? E para você tirar dúvida, quiser ouvir um som, testar, ter uma noção melhor ou até negociar o preço, Chama a gente lá nas redes sociais, Facebook ou Instagram, Loja Mercado Musical. Lá você vai ter o nosso contato direto, através do Direct, WhatsApp, beleza? Qualquer outra dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela sua visita e uma ótima compra! Muito obrigado pela sua visita!